Um olhar de desejo E na louca procura De carinho e ternura De rosto a rosto Entendemos de vez Que o destino nos fez Um para o outro Só pode ser o destino Que fez esse amor nascer Só pode ser o destino Que inventou eu pra você Só pode ser o destino Que fez eu te amar assim Só pode ser o destino Que inventou você pra mim Só pode ser o destino Que fez esse amor nascer Só pode ser o destino Que inventou eu pra você Só pode ser o destino Que fez eu te amar assim Só pode ser o destino Que inventou você pra mim E aí E aí Amém E aí Legenda Adriana Zanotto